Oi, boa tarde pessoal. Desculpe a demora. Como vocês sabem, a gente vai começar agora a palestra sobre marketing digital para atrair clientes. Alguém aqui tem empresa? Certo. Vou passar um pouquinho aqui. Pode passar o slide? Por favor. Pode passar. Ó, a gente tem algumas regras de convivência que eu sempre costumo dizer nas palestras, no nosso bate-papo. É que... Tu pode voltar aí? É que você pode falar a qualquer momento, tá? Aqui não é a comunicação de uma via só. Vocês podem compartilhar o que vocês quiserem. Podem perguntar a qualquer momento também e questionar qualquer coisa, seja o que eu falei ou o que o outro falou. A gente pode gerar esse momento de discussão aqui, ok? Obrigado. Então, primeiramente, queria conhecer um pouco de vocês. Eu vi que, dentre as palestras que eu vim ministrar aqui na campus, essa foi a que teve mais gente. Eu fiquei surpreso. Alguns já disseram que tem empresa, né? Imagino que o motivo seja pela importância de empresa, seja realmente... Alguém está começando agora? De importância de uma empresa agora? Ah, legal. Então, esse é o momento crucial, né? Para a captação de clientes. Quem aqui ainda faz universidade e está cursando algum curso? Quem está? Legal. É alguém aqui que está trabalhando em alguma empresa que seja responsável pela área de marketing? Ah, legal. Show. Bom, pode passar. Meu nome é Romulus. Pode passar também? Meu nome é Romulus. Aqui estão as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, inquirim. Romulus Lima. R-O-M-U-L-U-S. No final também tem o meu WhatsApp, então vocês podem falar comigo a qualquer hora. Costumo dizer que eu sou 24 horas e geralmente eu trabalho só de madrugada também. Então, aqui a gente vai discutir, mas depois disso a gente pode continuar a nossa conversa. Primeiro, como que a gente pode atrair clientes? Eu comecei a falar em público, compartilhar conteúdo, porque eu me sentia nos eventos que muito do que se falava era algo que a gente conseguia encontrar facilmente na internet. Então, você não precisaria pagar no evento para saber daquilo, porque na internet você ia ver aquilo. Então, as minhas práticas costumam ser bem práticas, às vezes é o simples, mas o simples que não é dito. Geralmente nas práticas de empreendedorismo, por exemplo, o cara fala, você tem que acreditar, você tem que buscar o seu sonho, não sei o que, mas tá, como foi que você fez, o que foi que deu certo, o que foi que não deu. Então, é mais ou menos assim. Primeiro, você precisa entender o seu produto ou o seu serviço. Quem é que trabalha na empresa ou que tem empresa entregue produto? Entregue produto. E quem é que entrega serviço? Na grande maioria. Assim como a gente da Finco Labs, a gente também entrega serviço, que são soluções de marketing, de consultoria. Então, primeiro você precisa desenhar o seu produto, o seu serviço, planejar ele, você precisa construir quem ele vai atender, de que forma ele vai ser construído internamente na empresa, precificar ele, que é uma parte muito importante, é uma parte que demanda até muito tempo para se construir. E não se basear na questão do preço, no seu concorrente. Às vezes você começa o negócio agora e quer com, ah, o fulano de tal cobra, vamos lá, uma construção de site, o fulano de tal cobra 2 mil, então vou também cobrar 2 mil. Isso é um erro muito grande porque o seu concorrente, os custos dele são diferentes. Às vezes ele tem mais recursos do que você, às vezes ele tem mais custos do que você. Então, você precisa se basear internamente na nossa empresa, por exemplo, eu e mais um outro amigo. E a gente entrega a solução com preço muito baixo porque a gente é home office, então a gente não tem custo com escritório. Então, isso já é uma diferença no preço. Então, é importante ficar antenado, principalmente no preço do seu produto e do seu serviço. Na outra parte de entender o seu produto e serviço é saber quem ele vai atender. Essa parte, ah tá, antes. Alguém já viu essa matriz BCG? Alguém já aplicou ela na sua empresa, no marketing da sua empresa? Alguém já aplicou alguma vez? Levanta a mão. Nossa, pouquíssimas pessoas. Poucas pessoas já viram e poucas pessoas. E menos ainda aplicaram. Bom, a matriz BCG, ela separa os seus produtos, seus serviços no produto estrela. O produto estrela é aquele que é o top da sua empresa. É aquele que custa caro fazer produto ou serviço, tá? Vamos colocar assim. É aquele que custa caro e é aquele que para o mercado, para o seu cliente comprar, também é caro. Então, ele é o produto estrela aqui. Não necessariamente ele é o produto que mais vende, mas é o produto mais desejado. Então, é importante você saber qual é o produto mais desejado. E, sendo mais desejado, qual que é a vaca leiteira. Aqui, o crescimento do mercado é o seguinte. Embaixo, que a gente pode dizer que seja o custo, a vaca leiteira é aquele produto que não necessariamente é o mais caro, mas é o que vende mais. Ele pode ser o mais caro, mas pode vender mais. Então, ele é a estrela e ele é a vaca leiteira. Então, o produto vaca leiteira é aquele que vai sustentar o seu negócio. Ou seja, qual é o seu principal produto, qual é o seu principal serviço? Ele precisa ser esse aqui. Ele precisa vender mais. Se você atende gestão de mídia social e desenvolvimento de site, ou se você é uma empresa de segurança da informação e atende implantação de firewall e de antivírus, se você vende mais firewall, então ele é a vaca leiteira. Você não pode dizer que o seu serviço que mais vende é a implantação de antivírus. Porque financeiramente falando, ele não sustenta a sua empresa. E o produto vaca leiteira, ele sustenta a sua empresa. Porque por mais que você tenha dezenas de serviços, você precisa ter a base. Você precisa ser especialista naquele serviço. Porque daí você começa a captar clientes. Como é que acontece isso? Essa é a empresa que a gente tem, tem cerca de um ano e meio. E a gente fechou o primeiro contrato sem ter a empresa. Porque na palestra de empreendedorismo, como eu falo, se você quer criar uma empresa, você não precisa ter dinheiro. Você só precisa ter o cliente. Isso é uma frase muito importante que se aplica também aqui. Você não precisa comer, ah, eu tenho que fazer um site. Eu tenho que contratar as pessoas. Eu tenho que comprar essa ferramenta aqui, esse aplicativo aqui. Ah, eu tenho que comprar um notebook. Eu tenho que contratar alguém. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa ter a grana para fazer isso. Você precisa primeiro ter o cliente. E quando você tiver o cliente, aí você vai ter o dinheiro para comprar isso. Então foi o que aconteceu. A gente fechou o primeiro cliente. Na maior dificuldade do mundo, porque a gente não tinha histórico nenhum. Ah, manda o teu portfólio. Ah, faz isso, manda aquilo. E a gente não tinha nada. Então a gente conseguiu fechar com ele, que foi um restaurante que tinha acabado de inaugurar. A gente chegou para ele e disse, ó, a empresa está começando agora. E eu estou vendo que o seu negócio também está começando agora. Então teve toda uma questão de parceria que você precisa construir com o seu cliente. Porque ele precisa primeiro acreditar em você. Ele não precisa saber se o seu serviço, se o seu produto é bom. Ele primeiro precisa acreditar em você. Então fechando o seu primeiro cliente, você começa a investir nos seus produtos. E você começa a perceber qual que vende mais. Às vezes você tem, sei lá, quatro produtos, quatro serviços. Você acha que um vai vender mais porque você fez uma pesquisa de mercado e viu que ele teve uma boa aceitação e etc e tal. Mas na prática, você vê que ele pode não ter sido a vaca leiteira, mas ele pode ter sido a estrela. Então aqui em questionamento é justamente esse produto. Que você não sabe o que ele é. Quem aqui já fez alguma pesquisa de mercado, deu um resultado e você foi botar na prática e foi algo diferente? Alguém já fez isso? Pois é. É algo muito frustrante, né? Então você precisa primeiro identificar esses dois. Isso aqui é com base na experiência, no decorrer do tempo. No em questionamento é você saber, poxa, será que isso aqui a gente continua? Será que isso aqui a gente não continua? No caso da gente, foi o desenvolvimento de site. Eu não sou programador, mas eu arranho um pouquinho em Wordpress. Então a gente estava se questionando, poxa, será que vale a pena a gente manter isso? Porque se a gente está vendendo gestão de mídia social, então talvez, por a gente não ter experiência, talvez não seja o nosso foco. Mas acabou que, alguns meses atrás, a gente conseguiu fechar alguns sites. Então, a gente passou de em questionamento para um estrela ou um vaca leiteira. A gente está nessa dúvida. A vaca leiteira da gente é a gestão de mídia social, porque é o que a gente realmente sabe fazer e realmente é a maioria dos nossos clientes. No abacaxi, é aquele produto que você construiu ele, mas ele não teve nenhuma aceitação legal e você nem conseguiu atender o seu cliente de uma forma aceitável. Então, é um produto que provavelmente foi mal planejado ou ele teve uma aceitação ruim. Vamos dar um exemplo aqui de uma automobilística, uma empresa de carros. Vamos falar da Ford, já que ele está patrocinando o evento. Por exemplo, a Ford Ranger é o produto estrela. Não é o que mais vende, é o que custa mais caro e é o que todo mundo quer ter. A vaca leiteira ou é o Ford Ka ou é o Fiesta. Aí a gente precisa saber qual é o que está mais vendendo. No inquestionamento, agora não me vem na cabeça algum modelo deles, mas é aquele carro que eles lançam no mercado, mas tipo dois anos, ele é um abacaxi, porque ele está sendo lançado agora, mas em dois anos ele fica em inquestionamento e às vezes ele não é aceito no mercado. Alguém sabe algum modelo do Ford? Eu lembro de outros. O Edge. Pronto, perfeito. O Edge, vocês conhecem o Edge, ele é um SUV, né? Pronto. Ele poderia ser uma estrela, só que ele custa tão caro, mais do que o Ford Ranger, e ele acabou sendo um abacaxi, porque o custo dele é alto para o cliente, ele é mais caro, e a utilidade dele, um Fiesta, um Ford Ka, pode servir muito bem, por exemplo. Então, às vezes é a questão comparativa que o cliente vai ter do seu produto e com o custo que ele vai ter, o custo-benefício. Pode passar. A partir daí, quando você consegue identificar o seu produto, você planeja ele, consegue identificar ele dentro dessa matriz, você agora começa a segmentar o seu mercado-alvo. Isso aqui pode ser feito em paralelo, tá? Está na sequência do slide, mas é para ser feito em paralelo. Como é que a gente segmenta o nosso mercado? Primeiro, a gente precisa saber o nosso público-alvo. Um exemplo. O público-alvo da gente é pequenas e médias empresas. Mas por que pequenas e médias empresas? Porque lá onde a gente está, em Recife, a maioria das empresas de marketing, elas atendem os clientes por um preço muito alto. Então, você é uma pequena ou uma média empresa, você tem X reais para investir, mas a empresa cobra você 2X, 3X. Aí a gente diz, poxa, o cara tem dinheiro para investir nisso, o cara quer, o cara sabe, mas as empresas têm uma solução que não consegue atender ele. Aí foi quando a gente descobriu esse início de mercado. Então, é pequenas e médias empresas. Como é que a gente identifica a nossa persona? Vocês sabem o que é a persona? A persona é um refinamento do público-alvo. É quando você personifica o seu público-alvo. Então, se o meu público-alvo é pequenas e médias empresas, a nossa persona são empresas que não possuem gestão de mídia social, ou possuem, mas é mal cuidado. Não tem site, ou ele é mal cuidado. Estão numa região, num raio de tantos quilômetros de Recife. Tem uma faixa de poder aquisitivo de tanto a tanto. Pode falar. Então, a persona se aplica mais quando a empresa atende o cliente final. Como nós somos B2B, então fica um pouco difícil a gente construir a persona, porque a persona é a empresa, não é a pessoa. Então, vamos lá. Se você tem uma empresa de uma brigadeiria, a sua persona, isso foi até uma pesquisa que a gente fez com um cliente nosso, a sua persona, na maioria, é 60%, ou melhor, 80% mulheres, porque geralmente a gente identificou que as mulheres, não só na pesquisa da empresa, mas de modo geral, mas as mulheres costumam comer mais doce do que os homens. Então, a gente já tem a nossa persona. A persona é uma mulher. Então, a gente dá um nome para essa persona, a gente dá um nome para ela, a gente identifica a faixa etária dela. Se vocês têm Instagram ou Facebook na sua empresa, vocês podem usar muito dos dados lá para construir sua persona, porque ele tem os dados estatísticos, de gênero, de idade, aquilo ali é praticamente uma persona quase pronta, você só precisa construir ela com os dados que ele lhe fornece. Então, geralmente são mulheres de 18 a 28 anos e que têm um poder aquisitivo um pouco acima da média, porque no caso dessa brigadeiria, custa um pouco mais caro. Então, é mais ou menos assim que você constrói a sua persona. A gente tem um formulário que você preenche no Google Docs, né? Sim, exatamente, o Canvas da persona. E daí vocês já conhecem o Canvas, né? De business, pronto. Aí tem o Canvas da persona. Então, com aquilo ali, ajuda muito você a construir a sua persona. No caso de você não ter um dado já histórico disso, você pode usar, eu não trouxe aqui, mas a gente tem até um link para baixar, se vocês puderem falar comigo eu posso mandar para vocês. Ou até na internet mesmo, vocês pesquisam, é Canvas, persona. E com base nisso você consegue construir toda a personalidade dessa persona e a partir daí você consegue, com o planejamento que você fez do seu produto e com a pesquisa de mercado, que é muito importante, você consegue bater se aquela pesquisa, se aquele produto realmente vai condizer com a persona que você construiu. Agora, claro, você não pode, ah, eu acho que a persona é isso e aquilo. Não, você precisa ter realmente uma base. Esse Canvas serve para você construir, a princípio, o que geralmente é, né? O público-alvo de um setor, por exemplo, setor de doces e doceria. E a partir daí, com os seus dados internos, você vai construindo exatamente a sua persona. Vocês conseguem identificar uma persona nitidamente quando a empresa tem um mascote? Por exemplo, tem uma empresa aí que o mascote dela é um pinguim, né? Que aquilo ali é a persona dele. Ah, é um animal. É um animal, mas aquilo ali tem um trabalho tão detalhado. O mascote das Olimpíadas, por exemplo, também é uma persona. Então, é basicamente isso. Pode passar. Alguém aqui já ouviu falar dos 4Ps do marketing? Tá, antes de eu falar dos 4Ps, vocês que, a maioria aqui é da área de marketing, não acreditem em tudo o que falam, tá? Tem muitas pessoas na internet que vendem cursos online, não sei o quê. Eu não vou citar nomes, né? Porque está sendo gravado. Mas, realmente, pesquisem muito a fundo. Porque, por exemplo, ah, o cara tem o curso milagroso de fazer não sei o que lá. E o evento dele pra você ir é 4, 3 mil reais. Acho que vocês sabem de quem eu estou falando. E, bicho, se você for pesquisar, só me diga assim, uma empresa que ele atendeu, ou que eles atenderam, só me diga uma. Aí eu vou acreditar. Mas, se você for pesquisar, você não vai encontrar nenhuma empresa. Então, qual que é o fundamento que aquela pessoa tem? Geralmente é algo muito superficial. É como eu disse. Uma coisa, por exemplo, na palestra de empreendedorismo, eu digo muito. Que a gente tem uma parte onde a gente fala sobre livros. Leiam muito biografia. Biografia de pessoas que realmente fizeram as coisas acontecerem. Tem a biografia do Steve Jobs, entre outras. Então, leiam a biografia. Tem alguns autores também de marketing que eles falam as empresas, os cases que eles atenderam, as empresas que eles atenderam. Então, é realmente esse tipo de conteúdo que a gente tem que levar em consideração. Porque é algo que foi aplicado no mercado. Tem o nome de uma empresa ali. Não é alguém que chegou e disse, ah, é assim, assim, assim. Então, os quatro P's do marketing é o produto, o preço, a praça e a promoção. E o mercado-alvo, ele está no meio. Aqui é quando você já tem o seu produto e você vai começar a identificar aqui o que o cliente quer, como é que vai ser. E aqui você também já tem a sua persona, você já tem o seu mercado. Aqui tem uma série de perguntas que são bem interessantes. Alguns já tiraram fotos também. Então, o que o cliente quer do produto? Você tem que identificar o problema ou a necessidade. A necessidade, nossa, a gente identificou. Porque, poxa, aquele mercado, aquele mercado quer, mas não tem como pagar. Essa é a necessidade, esse é o problema. Então, o que é que ele quer? Ah, eu quero uma solução mais barata, porque eu tenho X reais para investir. Onde o cliente, na praça, onde o cliente procura pelo seu produto? Empresas que trabalham B2B, as redes sociais é um canal muito difícil de se trabalhar. Porque, proporcionalmente, na sua rede social, você não só vai ter dono de empresa. Então, a não ser que você faça um planejamento estratégico de anúncios patrocinados muito bom, e às vezes é até difícil, você não vai conseguir atingir essas pessoas. Então, para esse tipo de empresa B2B, qual que é interessante? Ela tem um site e tem um blog. Alguém aqui é B2B? Tá. Então, a empresa de vocês tem site? Tem blog? Pronto. Ele é alimentado, o blog? Ótimo. Então, é justamente isso. A empresa B2B, ela tem que ter um endereço na web, assim como toda empresa, e tem que ter um blog. Por quê? Porque você acaba se tornando autoridade naquilo que você está vendendo. Quando você vira autoridade naquilo, você consegue adquirir credibilidade do seu cliente. O cliente começa a acreditar em você. E a partir daí, tem a questão do embalde, marketing, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que, antes de mais nada, o embalde só funciona em grande escala, tá? Por exemplo, na minha empresa, dificilmente a gente vai conseguir ter resultados de embalde, porque é uma escala que tem que ser muito grande. O que dá certo numa empresa, hoje, agora, que você tem um site, você tem um blog que você alimenta o site, é você anunciar no Google. Quando você anuncia no Google, ele dá vários dados estatísticos lá, de cliques, de visualizações. Só para vocês terem ideia, mês passado, a gente começou a usar os anúncios no Google, e em duas semanas, a gente fechou dois clientes. Só pela... Ligaram cerca de quatro ou cinco, e a gente conseguiu fechar dois. Parece mágica, mas, assim, é preciso fazer todo um planejamento de qual termo está sendo mais pesquisado. Alguém dá um exemplo aqui de empresa que trabalha? Você... Qual é a empresa que você trabalha? Sua empresa vende o quê? Ou... Você está entendendo o que eu estou falando? É com você. Oi? O que é que vocês fazem? Tá, meu Deus, não vou conseguir dar um exemplo nisso, não. Ó! É... Pô, até me perdi agora. Vai falar? Sim. Bom, basicamente, você precisa saber quais são os termos que estão sendo mais pesquisados. na geração de energia, qual é o termo que está sendo mais pesquisado nisso? Ah! Como gerar energia eólica? Como gerar energia elétrica? Qual que está sendo mais pesquisado? E, a partir daí, você coloca no seu... no seu anúncio do Google. Porque, quando a pessoa for pesquisar aquilo, o seu site vai aparecer. Então, não adianta você só colocar termos da sua empresa, os termos, e vamos considerar hashtags. Né? Você tem que colocar como que a pessoa vai pesquisar aquilo. e, a partir daí, você consegue obter melhores resultados. Na parte do embalde, você tem todo um processo. Alguém conhece embalde marketing? Quem não conhece embalde marketing, levanta a mão. Ah! Então, vamos discutir um pouquinho mais disso. Lá na frente. Na parte de promoção, onde você vai anunciar seu produto? É o que a gente estava falando, né? Você vai anunciar ele nas redes sociais, no site, você vai usar marketing offline, outdoor, etc. No preço, qual o valor oferecido pelo produto que você oferece para o seu cliente? E é importante você também saber qual é o valor que o seu concorrente oferece. Aí vem a parte da gente contar o que a gente fez. Eu falei no início. O que foi que a gente fez? Tá. O que foi que a gente fez? Como, coincidentemente, na empresa que eu estava saindo, eu acabei ficando responsável pelo marketing, a gente ficou de contratar uma empresa que atendesse a gente. Então, eu... A gente fez cerca de oito orçamentos com algumas empresas lá. E daí, quando eles mandaram esse orçamento, foi quando eu tive o insight. Poxa, está muito caro. A gente tem X, mas eles estão cobrando isso aqui. Não tem como a gente fazer. E daí, depois que eu saí da empresa, foi que eu disse, ah, pô, vou fazer uma empresa para atender esse mercado. E daí, a gente faz o benchmarking, né? É você pesquisar clientes que eles atendem primeiro. Olha, isso é muito importante, meu Deus do céu. Alguém tem alguma empresa de marketing aqui? Gestão media social de site? Tá. Alguém tem alguma empresa onde vocês colocam os seus clientes no site? Clientes atendidos, não sei o quê. Alguém tem isso no seu site? Vocês são a empresa de quê? Sim. Legal. Comunicação e endomarketing. Ó. Essa dica, por mais simples que seja, é muito importante. O melhor benchmarking que você pode fazer é ir no site do seu concorrente. Por quê? Porque lá, se o cara não for muito esperto, ou se ele não for uma empresa muito séria, e colocar os clientes dele lá, ali já é uma base de contatos pra você. Se o cara tá botando o cliente lá no site, é porque o cara sabe fazer o negócio muito bem. Porque se eu sou concorrente dele, vejo o cliente dele no site e ligo, e o cara diz, ah, tal empresa me atende e a gente tá insatisfeito, eu já sei qual é a empresa que atendeu aquele cliente. Eu não preciso perguntar pra ele. Entendeu? Então, isso, assim, funcionou muito. Isso foi uma das coisas que funcionou logo no início da gente. Foi a gente fazer isso. Então, fiquem muito atentos nisso. Você precisa, logicamente, você precisa atender bem o seu cliente. A partir daí, você vai ter segurança pra colocar ele no seu site. Eu não tô dizendo pra você não colocar e fazer um serviço mal feito. mas você precisa se ligar nisso porque às vezes você perde cliente e não sabe porquê, mas é porque você tá atendendo mal e você não tá fazendo a pós-venda. É porque você tá deixando o cliente descanteio e você não tá percebendo isso. E se você não for esperto, você acaba perdendo o seu cliente pro seu concorrente de forma direta. Que é esse exemplo que eu tô dando. A outra parte aqui, o cliente é sensível ao preço. Isso é outra coisa importante. Por quê? Eu costumo dizer que se você paga pra fazer alguma coisa, você é amador. Se você recebe, você é profissional. Se a gente vai num campinho de futebol e paga lá 20 reais pra jogar duas horas, a gente é amador. Agora, se a gente tá recebendo pra jogar, a gente é um profissional. Porque a gente tá faturando com isso. Então, se você vem de uma solução que você vê que tá dando prejuízo e você tá pagando pra trabalhar, aí eu digo pra você, ou você para com isso, ou você muda essa forma de fazer. Porque a gente primeiro precisa se sentir seguro consigo mesmo. A gente precisa saber que sabe fazer as coisas direito. Não adianta você cobrar baixo e querer entrar no mercado e oferecer um serviço ruim, ficar com a demanda alta e realmente tá pagando pra trabalhar. Então, você não tá dando valor ao que você sabe fazer. Então, às vezes, chega cliente, não sei se já acontece com vocês, principalmente na parte de varejo. Ah, tem como diminuir o preço? Ah, tem como ser mais barato? Poxa, é tão constrangedor você querer baixar o preço porque você sabe o sacrifício que demorou pra aquilo se fazer. Então, o que é que tem que ser posto em evidência aqui do preço? O que é que tem que ser posto em evidência no produto? Não é o preço, é a qualidade do produto. O grande problema hoje do varejo, por exemplo, é preço. Todo comercial de varejo na TV e rede social é preço. De X reais por tantos reais. Então, o varejo hoje tem um problema tão grande com competitividade que o único fator competitivo deles hoje é o preço. Isso é algo extremamente prejudicial num setor. então, se você começar a colocar o preço, outras pessoas também vão colocar o preço em evidência. E a partir daí a gente tem um mercado em desequilíbrio. Então, você precisa colocar a qualidade. Ah, você está cobrando dois mil reais pra fazer um site e só tem oitocentos. Por mais que relativamente seja caro, mas você precisa dizer ao cliente, o teu site vai ter um chat online onde o teu cliente vai poder falar com você, você vai poder responder ele, ele vai ter um blog, ele vai ter o CEO, vai ter tantas abas aqui, tantas páginas, ele é feito dessa forma porque dessa forma é mais segura. Então, você tem que dar toda uma explicação pro cliente pra ele entender o que ele está pagando. Porque site por site, até no Wix você faz de graça. Entendeu? Mas é preciso o cliente acreditar em você e saber o que está pagando. Então, principalmente os prestadores de serviço, é muito importante na proposta você deixar claro o que é que está sendo entregue qualitativamente e quantitativamente. Pode passar, obrigado. Pronto. Muita gente não levantou a mão dizendo que não sabia o que era embalde. Embalde nada mais é e funciona muito bem com um funil de vendas. Você conhece um funil de vendas? Conhece, né? Atrair, capturar, relacionar, fidelizar. O embalde, ele funciona como uma corrente dentro desse funil de vendas. E como é que funciona o embalde? Vocês já forneceram nome e e-mail pra baixar alguma coisa em algum site? Pronto. Vocês passaram por um processo de embalde daquele site daquela empresa. E como é que ocorre? Você está procurando algo na internet, por exemplo, como fazer sei lá, como fazer a estrutura de um gerador de energia eólica aí, do exemplo do cara. Aí tem uma empresa que desenvolve esses tipos aí de estrutura e ela vende material. Ela vende material didático, ela vende algum tipo de palestra, alguma coisa assim. Então, quando você entra no site dela, você vê lá, deixe seu e-mail aqui pra receber mais notícias, não sei o que. Ou então, você clica lá no serviço. Quando você clica no serviço, tem a explicação do serviço e embaixo tem solicite já uma proposta ou então baixe o nosso e-book de 5 dicas de como manter sua energia mais limpa, por exemplo. E daí você põe seu nome, você põe seu telefone, seu e-mail. Às vezes é bem exagerado qual é a empresa que você trabalha, o que é que você faz, etc. Então, a partir daí, essa empresa tem os seus dados e ela sabe que você baixou aquele e-book. E por você ter baixado aquele e-book ou qualquer material, qualquer coisa que seja, ela sabe que você está interessado naquilo. Até porque você não iria preencher se você não tivesse. Então, a partir daí, começa a sequência do embaldo, que é e-mails. Ou eu vi que você baixou tal coisa, a gente tem um serviço tal aqui, que a gente oferece isso, isso e aquilo. Clica aqui no link para saber mais. Você já virou algum e-mail desse? Quando você clica no e-mail, na plataforma de embaldo, que eu não vou citar o nome por conta da filmagem, se vocês quiserem, eu digo a vocês qual plataforma usar, você consegue saber onde o cliente clicou, a que horas ele clicou, qual que é o interesse dele. Então, quando ele clica no link do e-mail, na plataforma, se você for lá olhar, você vai ver, fulano de tal, clicou para baixar o e-book e a gente mandou um e-mail para ele dois dias depois e ele clicou lá no e-mail. Aí tem as fases de venda, quando você tem o lead qualificado. Cada usuário que preenche um formulário que se chama landing page, a diferença de landing page para squeeze page é que a landing page vai atrair você no site e a squeeze page é onde você vai colocar os seus dados. Às vezes confunde um pouco. Então, quando você preenche ali, você é um lead no marketing e vendas se fala muito isso, de lead. É um potencial cliente. A partir do momento que você vai recebendo o conteúdo e a gente diz que é nutrir o lead, a gente vai alimentando aquele cliente. Quando a empresa alimenta aquele cliente e a gente percebe que ele está seguindo aquelas fases, a gente chega num ponto que a gente já sabe que ele está propício a uma venda porque ele baixou o e-book, porque ele clicou no e-mail, porque ele viu um artigo no nosso site. Então, realmente o cara está interessado. Então, você liga para ele. Quando você liga para ele, o cara já está preparado porque ele já conhece você, já liu sobre o que ele queria e provavelmente ele está querendo contratar você. Diferente de você pegar o celular e sair ligando para todo mundo. porque é o lead free que a gente chama. A gente não sabe o que ele quer, o que ele tem e se ele está interessado. No início de todo negócio, geralmente a gente faz isso. Faz uma lista de empresas, por exemplo, a gente viu que a empresa não tinha rede social, que não tinha site. A gente fez uma lista e saiu ligando para todo mundo. Isso no início até dá certo, mas depois fica muito trabalhoso porque é um desgaste muito grande. aí é quando vem as soluções digitais, marketing digital, que é anúncio no Google, presença nas redes sociais, em grande escala o embalde marketing. Então, quando a gente vê que aquele lead está qualificado para uma venda, a equipe comercial entra em contato com ele e entrando em contato com ele, a taxa de conversão é muito grande. geralmente, a proporção de vendas de embalde em uma empresa pode chegar a 20%, 30% em cima de toda a quantidade de vendas daquela empresa no mês ou no ano. Mas, para isso, você precisa de uma geração muito grande de conteúdo. Você precisa se dedicar muito a isso porque você tem que realmente seguir um passo a passo. Você tem que primeiro ter o CEO no site, que é para você conseguir ser ranqueado no Google e ter os anúncios patrocinados. Na sequência, você precisa ter uma regragem desse conteúdo sendo alimentado no seu site e a partir daí você precisa ter a demanda. Se você atende cliente final, talvez não seja interessante a parte do inbound. Por mais que o cliente final seja imenso, mas a não ser que você venda um serviço um serviço, por exemplo, um curso ou algo realmente personalizado, dificilmente ele vai querer preencher os dados dele ali. Porque não só em site, mas também em loja física, a gente, quando está procurando alguma coisa para nós, pessoas, a gente consegue encontrar com muita facilidade. Então, isso serve mais para quem trabalha com B2B. Porque as equipes procuram você pelo inbound. se o cara é diretor de marketing e ele pediu para o analista dele procurar uma solução que pudesse atender a empresa, aquele cara está sendo motivado para pesquisar algo por mando de alguém ou pela necessidade da empresa. Então, por haver esse interesse, ele vai procurar um conteúdo que tenha credibilidade, não vai procurar qualquer conteúdo na internet. Então, é por isso que o inbound dá muito certo em empresa. Pode passar. Aí vem as redes sociais. As redes sociais para B2B, ela é um ponto de atração para o seu site. Você dificilmente vai conseguir fazer uma venda direto das redes sociais. Existem ferramentas de automação de marketing, alguém já ouviu falar? Ferramentas de automação de marketing, de Instagram, desculpa. Pronto. Tem as ferramentas de fake, que você compra curtida, comentário, seguidores, não estou falando disso. Estou falando de automação no sentido, você é uma loja, um negócio local que vende roupas. Os seus termos e hashtags são tudo relacionado à moda. E como é que você consegue captar clientes? Isso, B2C, né? Como é que você consegue captar clientes através do Instagram? Você automatiza alguns processos que essas plataformas fazem. Então, por exemplo, se a pessoa fizer check-in em tal lugar, curta a foto dela, comente a foto dela, comece a seguir a foto dela. Então, vamos supor um shopping, uma loja de roupa no shopping. Se a pessoa fez check-in no shopping, então comente na foto dela. Aí, automaticamente, o robôzinho vai lá e comenta, ó, vi que você está aqui no shopping, venha conhecer a nossa loja, estamos com uma promoção até hoje. Então, a pessoa está no shopping, provavelmente, a pessoa está no shopping, porque quando a gente posta é porque a gente está lá, geralmente. Então, você tem um período muito curto da parte que você chegou a se comunicar com o seu cliente e se ele estiver motivado, ele ia até você. Né? Então, se a pessoa usar uma hashtag moda, curta a foto dessa pessoa, e quando a pessoa curte, ela fica intrigada porque alguém curtiu, que não seja os amigos dela. Então, a não ser que você esteja um digital influencer, né? Que você não vê nada, mas quando você vê, ah, poxa, aquela loja curtiu a minha foto e realmente estou interessado nisso, então a pessoa vai lá, clica no seu perfil, vê as roupas que você está vendendo, vê onde é que você está, vê o seu telefone. Então, isso gera um relacionamento com o seu cliente. Para a B2C, vende, porque você vai estar tratando diretamente com o seu cliente. Mas para a B2B, não. Por quê? Porque dificilmente o dono da empresa, o tomador de decisão vai estar lá. Aquela pessoa responsável por aquilo. Então, nas redes sociais, você atrai ela para o seu site. De que forma? Colocando CTAs. Então, por exemplo, o que é que é CTA? É call to action, né? Que é motivar a pessoa a realizar uma ação, a clicar lá. Então, se você é uma empresa de energia eólica, você vai fazer um artigo no seu blog, aquele mesmo exemplo, como gera energia mais limpa. e a partir daí, você posta uma foto bem legal, com o título e um resumozinho. Embaixo, você diz, para saber mais, clique no nosso site. A pessoa clica no site, aí ela vai ler o conteúdo completo e lá vai ter além de page, as coisas em page para ela preencher os seus dados. E a partir daí, você faz o embalde. Do contrário, você preenche um formulário super simples, do tipo, ah, quer saber mais ou quer entrar em contato com a gente? Coloca o seu e-mail aqui e manda um e-mail para a gente, que é geralmente o formulário de contato. E a partir daí, você já começa a criar uma relação com aquela pessoa, com aquela empresa. Pode passar. Tá. Aqui é a parte do site, né, que a gente discutiu bastante sobre o site. Pode passar. Pronto. Alguém aqui tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa? Você quer compartilhar alguma coisa sobre a sua empresa? O que é que você viu que deu certo? É você aí, de vermelho mesmo aí. Chega aqui. É, seu nome, a empresa e alguma experiência que você já teve. Oi, meu nome é Giovana, eu trabalho numa empresa da chama FMcom, é uma empresa de random marketing, a gente faz comunicação interna para outras empresas. E, da parte que você falou, a gente começou a implementar o marketing digital quando a gente resolveu dar uma cara nova para o site, e foi aí que a gente começou a fazer, na verdade, a gente estava trabalhando com embalo de marketing, a gente começou a fazer alguns e-books, algumas coisas de comunicação ou até para os nossos clientes para eles entrarem na landing page e irem para o site e se tornarem clientes leads qualificados, né, que a gente fala. E isso foi, mais ou menos, faz um ano que a gente está trabalhando com isso e realmente deu um resultado bastante positivo para a gente, nossa carteira de clientes quase dobrou. Então, eu vim ver assim, é uma estratégia bastante efetiva. Para B2B é mais complicado, né, do que B2C, mas assim, se você souber usar os recursos direitinho mesmo, as ferramentas, é extremamente efetivo. Exatamente. Alguém quer falar também mais alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Se vocês quiserem indicação de algo, tá, eu vou falar com vocês depois que terminar a palestra por conta da filmagem e tal. Mas, alguém quer compartilhar alguma outra coisa? Alguma dúvida que tenha de landing page, do que fazer nas redes sociais? Cheguei aí. Pode se levantar, tá? Fala aí. A minha dúvida é tão simples e boba, eu tenho até vergonha de perguntar. Mas você falou do lead, quando é que o lead vira prospect e se eu não me engano tem mais uma etapa, não é isso? Isso. O lead é aquela pessoa que preencheu lá, mas, tipo, ela preencheu lá, baixou aquele negócio, mas é só porque tá curioso. Às vezes é um cara que tá curioso no assunto, não que tenha interessado no produto, no serviço. Quando ele se torna um prospect, que às vezes tem uma discussão nessa sequência, mas o prospect é o cliente que você tá prospectando. Então, ele provavelmente é um potencial consumidor do seu produto, do seu serviço. Quando ele se torna qualificado, que a gente chama ali de qualificado, é quando a gente sabe que a gente comprovou que realmente ele quer aquele produto. Que é aquela sequência que eu disse, ele foi lá no site, baixou um e-book, você viu que ele tá curtindo nas suas redes sociais, você viu que ele clicou no seu e-mail e entrou em contato pra tirar uma dúvida. Então, a gente tá percebendo que ele tá interessado nisso. Então, é basicamente o cliente que vem até você. Então, a partir daí, nessa sequência, você consegue identificar. Caso você não use inbound, é um pouco mais difícil porque você não consegue saber a fase que o cliente tá. Então, é basicamente boca a boca, troca de e-mail, etc. Mas o que é que dá muito certo? Presença em evento. Se você é uma empresa que presta um serviço, até faz um produto e tem como compartilhar alguma coisa legal, pô, participa de um evento, seja como participante ou promovendo uma palestra. Você pode comentar algo que deu certo na sua empresa, se você é uma empresa de inovação, por exemplo, a gente, que é de marketing. Então, a gente vai falar, dar uma palestra como essa ou então a gente vai fazer uma mini oficina de Instagram, esse tipo de coisa. Porque daí, geralmente, nesses eventos, seja participando ou seja promovendo conteúdo, tem tanto pessoas interessadas no conteúdo e isso é muito bom, obviamente, como também pessoas que estão procurando tirar algum proveito daquilo, contratar alguma solução e esse tipo de coisa. então lá você consegue fazer muitos clientes. A gente promove muito evento lá em Recife, não só da nossa área, mas eventos acadêmicos e tal. Então, isso funciona muito bem para a gente porque sem intenção alguma, às vezes, chega alguém, vocês têm uma empresa disso e tal, então a gente consegue fechar. Tem um outro cliente nosso que ele é de contabilidade, ele nunca teve rede social, ele não tem site e ele tem 105 clientes lá em Recife. Eu fiquei surpreso. Aí eu disse, pô, como foi que você conseguiu? Ah, indicação. E isso é uma dica que, obrigado pelo meu cérebro ter lembrado disso, porque se você não quer fazer nada, se você não quer ter trabalho nenhum, construa network, construa parcerias, pessoas, porque uma pessoa vai indicar você, agora primeiro você precisa fazer o negócio direito. Por exemplo, lá em Recife tem uma chamada Agen, que é a Associação de Jovens Empreendedores, ou Jovens Empresários. Então, ali, não só uma comunidade muito boa para eu aprender, como também de eu prospectar clientes. Associação de Jovens Empresários, então, são donos de empresa, entendeu? Eventos com perfil de público profissional, esse tipo de coisa. Então, a partir daí, ah, eu vi que você deu uma palestra lá, eu queria conversar com você, ah, eu vi que você estava participando lá. E outra coisa, não passem despercebidos. Vocês vão aqui nas palestras e tal, perguntem, se mostrem, entendeu? Falem com a pessoa lá, tirem dúvidas e tal, porque daí você começa a ser lembrado. Já dizendo, quem não é visto não é lembrado, é a mesma coisa o seu produto, o seu serviço. Se você não mostra ele para o seu cliente, o seu cliente não vai chegar e vai querer comprar. É por isso que o embalde funciona, porque ele diz o que você faz, como você faz e como o seu produto pode atender. Então, você está mostrando isso ao cliente e o cliente está se sentindo atraído com isso. Entendeu? É por isso que a venda é mais fácil, porque o convencimento é automático, parte dele. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém? Ninguém? Beleza. É isso aí, pessoal. Eu vou estar por aqui para conversar com vocês e muito obrigado pela presença, ok? Muito obrigado mesmo. Inventa um jeito novo de fazer ou um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Invente o futuro. Obrigado. Obrigado.